Olá minha gente, agora mesmo faremos uma questão super bacana que envolve o conteúdo de termodinâmica e gases. Caiu no Enem de 2019, olha só. Dois amigos se encontram em um posto de gasolina para calibrar os pneus de suas bicicletas. Uma das bicicletas é de corrida, bicicleta A, e a outra de passeio, bicicleta B. Os pneus de ambas as bicicletas têm as mesmas características, exceto que a largura dos pneus de A é menor que a largura dos pneus de B. Ao calibrarem os pneus das bicicletas A e B, respectivamente com pressões de calibrações PA e PB, os amigos observam que o pneu da bicicleta A deforma sob mesmos esforços muito menos que o pneu da bicicleta B. Pode-se considerar que as massas de ar comprimido no pneu da bicicleta A, MA, e no pneu da bicicleta B, MB, são diretamente proporcionais aos seus volumes. Comparando as pressões e massas de ar comprimido nos pneus das bicicletas, temos. Muito bem, se você ouviu com atenção, reforcemos basicamente o seguinte, o pneu da bicicleta A deforma muito menos que o pneu da bicicleta B. Sabem o que é que isso significa? que o volume preenchido por ar no pneu da bicicleta A é menor que o volume preenchido por ar no pneu da bicicleta B. Isso é o que nós podemos notar. E o enunciado falou que a massa acabaria sendo proporcional ao volume. Se o volume em A é menor que o volume em B, então a massa em A é menor do que a massa em B. Ah, essa é a conclusão a respeito das massas. Outro detalhe agora é nós avaliarmos as pressões. Segundo o enunciado, ele disse para nós que a largura dos pneus A era menor do que a largura dos pneus B. Portanto, o pneu A é mais fino. Vou escrever aqui, o pneu A é mais fino. Quando nós avaliamos a pressão, pressão é força sobre área. Propusemos os mesmos esforços, portanto, faremos forças basicamente idênticas. Se o A é mais fino, a área é menor. E aí vai me levar a uma maior pressão. Portanto, a pressão em A será maior do que a pressão de calibração em B. Ok, portanto, agora vejamos. Em qual das alternativas ele sugere que a pressão em A é maior que a pressão em B e que a massa de A é menor do que a massa de B. Isso está basicamente expresso na letra B de bola. Aí está. Essa foi a breve análise direta e objetiva dessa linda questão. Ótimos estudos, pessoal, e até a próxima. Tchau, gente!